A Corujinha do Oco do Pau A gente às vezes nem imagina como muitas das coisas mais simples têm importância para toda a nossa vida Tem um motivo muito especial para acreditar nisso Aconteceu comigo Minha mãe tinha o hábito de me colocar para dormir Cantarolando uns versos que falavam de um prodigioso Benedito Bacurau Era como se para dormir eu precisasse vagar pelo mato, pelas praças e pelo pátio da escola Onde durante o dia eu gostava de brincar com outras crianças A voz da minha mãe repetia o macalanto mais ou menos assim Benedito Bacurau está no oco do pau Era um cantarolar suave Saído de dentro do peito Como uma respiração feita de música Benedito Bacurau Está no oco do pau E eu ficava imaginando o Benedito Bacurau Com a mãe dele se recolhendo para dormir no tronco de alguma árvore Sob o céu estrelado do sertão Quando eu fechava os olhos para dormir Mas ainda não estava dormindo Eu me via procurando o tronco de árvore Para ver se encontrava o Benedito Bacurau Cochilando no oco do pau O ninho dele às vezes era meio pelo chão Pelos lageiros Pelas mais indistintas locas Difícil de achar Só dava para ver bem direitinho Quando eu começava a sonhar Sonhando Eu tinha a noite toda Para brincar com o Bacurau Em aventuras radicais Pelas clareiras Benedito quer caçar Tem inseto pra danar Benedito tá cantando Bacurau quer namorar Benedito quer caçar Tem inseto pra danar Benedito tá cantando Bacurau quer namorar Confesso que os Bacurau Me metiam um pouco de medo Quando brincavam de esconde-esconde Sem avisar Eles se camuflavam tão bem Mas tão bem Que se misturavam com as folhas pelos caminhos E assustavam a gente em voos inesperados Achava meio esquisito também Quando nas estradas Os olhinhos deles Se acendiam como duas pequenas tochas de fogo Ao serem tocados pela luz dos carros Eu era menino E ficava encantado com as acrobacias Daquelas aves abrindo um bocão sem tamanho Quando caçavam insetos para comer Achava curioso elas terem a cara de coruja Mas não caçarem com as garras E nem pousarem em pé Imagine você uma corujinha pousando com a barriga no chão Como se fosse um aviãozinho misterioso da natureza É isso mesmo Os bacurau são chamados de corujinhas No lugar onde eu nasci Diferente dos corujões Dos caborés E das mães da lua Eles sempre me pareceram Um bando de espíritos de crianças Que se encontram para brincar Quando todos os meninos e meninas estão sonhando Se as corujas viraram o símbolo da sabedoria Porque são cheias de paciência E conseguem enxergar no escuro Acho que o bacurau deveria ser a corujinha símbolo da infância Já que a maior sabedoria das crianças É crescer com a imaginação Pelo mundo da brincadeira Sei disso Porque na hora de dormir A cantiga da minha mãe me embalava Como as asas brincalhonas dos bacurau Benedito Bacurau Tá no oco do pau Nunca descobri qual daquelas aves Era de fato Benedito Bacurau Nem sei se realmente existe Uma delas que se chame Benedito O que posso assegurar É que jamais deixei de ter a impressão De que onde quer que esteja Ele parece me proteger Como o anjo da guarda me dizer eternamente Que antes de entender É preciso imaginar Tá no oco do pau O que é a impressão? É preciso imaginar